Música Olá amigos guardas civis metropolitano Hoje nós estamos iniciando o primeiro programa Brasília em Foco Que é para passar algumas orientações ocorridas nos últimos dias em Brasília, nossa capital Recentemente os senhores tiveram conhecimento que o trabalho dos diretores do sindicato de São Paulo Os sindicatos, juntamente com outras entidades, nós conseguimos garimpar 24 emendas Que incluirão as guardas municipais nas regras de aposentadoria policial Igual a de todos os agentes Diferentemente em 2017, na PEC 287, que nós não tínhamos nenhuma emenda Hoje o trabalho da sua diretoria, do seu sindicato, proporcionou 24 emendas E uma comoção geral dos deputados pela necessidade de colocar as guardas municipais na aposentadoria especial Nós continuaremos trabalhando, pois o trabalho das emendas foi a primeira etapa Agora nós vamos precisar trabalhar no convencimento dos 80 deputados, membros da comissão especial Para alugar o êxito nessa empreitada que o seu sindicato começou desde 2017 Agora, semanalmente, nós traremos informações diretamente de Brasília dos últimos acontecimentos relativos à Previdência E outros temas de importância da guarda Normalmente apresentado por mim, ou pelo Clóvis, ou outro diretor do seu sindicato de guarda São Paulo Curta os nossos vídeos, compartilhe, divulgue as informações Para que possamos, com a nossa força, pressionar os deputados na nossa inclusão Música Música